Bom dia, turma 201! Hoje, quinta-feira, dia 16 de julho de 2020, aula de português. Na nossa aula de hoje, você vai abrir o seu livro nas páginas 79 e 80. Página 79, número 8. Ligue as imagens, as odomatopeias correspondentes. Você vai ligar do sino, lá no sino. Do relógio, no relógio. Do trovão, lá no trovão. Número 9. Escreva nos balões a seguir as possíveis odomatopeias para a gargalhada. Cá, 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 rá, 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 rá. É o que você vai escrever aqui, número 9. Página 80, número 10. Escreva as frases de acordo com os códigos abaixo. Primeiro, você vai observar. Letra A. Ó, esse código aqui verde. Catarina. Com sinal da adição, comprou. Com a estrela, cebola. E essa seta que é um ponto de interrogação. Então, essa frase é uma pergunta. Catarina comprou cebola? É o que você vai escrever aqui. Na letra B. Ó, a nuvem. Vamos. O quadrado. Brincar. O círculo. D. O coração. Ciranda. E a seta, o ponto de interrogação. Então, é uma pergunta. Vamos brincar de ciranda? É o que você vai escrever aqui na letra B. Na letra C, ó. Sinal de igual. Carlos. Sinal da adição. Comprou. O triângulo. Cuecas. E o ponto de interrogação. Carlos. Comprou cuecas? É o que você vai escrever na letra C. Número 11. Organize e escreva as palavras a seguir formando frases. Ó, letra A. Tá assim, ó. Do meu alecrim cachorro OE. Você vai organizar essa frase agora. Sabe como que vai ficar? O nome do meu cachorro é alecrim. Letra B. Legal, Ana A é professora. Agora você vai arrumar. Sabe como que vai ficar? A professora Ana é legal. Letra C. De gosto eu de uva sorvete. Você vai arrumar essa frase. Sabe como que ela vai ficar? Eu gosto de sorvete de uva. Tá bom, meus amores? Beijos. Até a próxima aula.